Boa tarde pessoal, hoje 26 de abril de 2023, agora a tarde, 3h40 da tarde e aqui Xeramubim está passando uma chuvazinha. E aqui, chuva sempre é bem vinda, né? Se Deus quiser, vai aumentar mais e mais a chuva aqui para poder ir ainda bastante águas para o açúcar e o banabuiu. Quem quiser Xeramubim será. Aqui a biqueira, deixa eu ver se dá para ver, está ali a biqueira. Só para registrar aí para vocês, né? E se Deus quiser, vai aumentar, vai engrossar mais e eu vou fazer outros filmagens para vocês. Vamos esperar aqui um pouquinho, né? Xeramubim será. Olha aí, gente. Lembrando que essa chuva aqui, as águas vão para o açúcar e o banabuiu. A barragem ainda continua versendo, né? Aqui Xeramubim graças a Deus. E está indo tudo água sentindo açúcar e o banabuiu. Engrossando. Gente, quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, comenta aí nos nossos vídeos. Vocês comentando, deixando like, faz com que o YouTube libere os vídeos para chegar ao alcance de mais pessoas. Ajuda aí o canal da Nordestina. E aí 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 Obrigado.